Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, Clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade até de hoje, Não deixe um soldado ferido morrer. Inverta o bálsamo, minha feita sarará. Protege-nos com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará. E toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Amém.